Acompanha a melodia Se tu já pegou a fita, pega a vibe novinha Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando no meu pau Vai sentando no meu pau Vai que tá fenomenal Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando no meu pau Vai sentando, vai sentando, vai sentando no meu pau Se eu tiro, ela chora, a menina até implora, não para de tá legal Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando no meu pau Vai sentando no meu pau Vai que tá fenomenal Fazer, 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 fazer tanto no meu pau Acompanha a melodia Se tu já pegou a fita, pega a vibe novinha Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando no meu pau Vai sentando no meu pau Vai que tá fenomenal Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando no meu pau Se eu tiro ela chora, a menina até implora, não para de tá legal Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando no meu pau Vai sentando no meu pau Vai que tá fenomenal Fazer, 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 fazer tanto no meu pau Uau, uau 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 Uau